Música Bem vindos a mais um chapéu do pré especial Guerra Secretas e dessa vez eu falarei sobre esta revista Guardiões da Galáxia, o segundo volume dos Tains de Guerra Secretas Desafio Infinito E bem, tudo que vocês lembrarem de Desafio Infinito dos anos 80 e 90 Fique só com o plot ou com o resquício de trama que seria Thanos em busca das joias E ponto É a única coisa que sobrou Nessa história ela vai ser ambientada num planeta Terra destruído pela onda de aniquilação A onda de aniquilação que foi uma saga cósmica dos anos Entre 2006 e 2007 se não me engano Que foi publicada aqui no Brasil, é bem legal essa história Nesse caso, nesse mundo Os heróis não conseguiram impedir que os insetos do universo negativo atacassem a Terra Eles chegaram na Terra e está tudo destruído A gente vai acompanhar uma família Essa família de sobreviventes Que tem a mãe dessa família, que é essa mulher da capa Ela era uma dos novas, uma dos soldados novas E volta, lá pelo final da primeira edição Ela reaparece, ela volta, todo mundo achava que ela tinha morrido E salva o resto dos familiares que estão sendo atacados pelos insetos E transforma todo mundo em nova também É engraçado assim, essa revista é uma colcha de retalhos de referências O cenário, ele lembra muito tropas estelares Como se o exército da Terra tivesse perdido e os insetos invadissem a Terra Mais pra frente, quando a mãe volta do espaço E arma todos os seus... Os seus filhos, o seu marido e até o cachorro Ela transforma, a história se transforma num misto da família Shazam Com Power Rangers Com roupas diferentes Lembra bastante Na verdade, mais pra frente Os novas, essa família de novas Ela vai se juntar pra combater um inimigo grandão De forma a mesclar robôs Assim como Power Rangers A família quando se junta Ela... Ela acaba... Criando um objetivo comum Depois que a filha deles Ela... Na fuga dos insetos Acabou descobrindo uma... Uma das gemas do infinito Então, eles chegaram à conclusão Que eles têm que resgatar todas as gemas do infinito Espalhadas pela... Pelo... Pelo planeta Ou pela cidade Por aquele distrito Lembrando o que? Dragon Ball Z Ou Dragon Ball, né? Ou um grupo que vai atrás das esferas Do dragão Um grupo que vai atrás das... Das sete... Das seis gemas do infinito E é nisso que vai acabar entrando Vai aparecer o... O Thanos De Guardiões da Galáxia A gente tem o Peter Quill E a Gamora Mais pra frente Eles... Encontram... Uma floresta de Ents Outro personagem... Que vai aparecer... É o Drax O Bonova E a família Dentro do robô Grote Como um ente que aparece Que eles vão ter uma... Joia do infinito lá dentro Depois ele entra pro grupo São vários... São vários elementos Um tanto quanto bizarros juntos Mas assim... A história é... Dá pra ler Não é... Ela não é... Ela não é tão ruim É uma história mediana Um cinco, seis no máximo De zero a dez Que... Se você gosta dos Guardiões da Galáxia Do Thanos Principalmente Talvez seja interessante pra... Pra pegar Pra ver uma releitura Desses personagens Tecnicamente não tem nada a ver Com os personagens Originais Ou qualquer... Qualquer versão Que tenha sido feita deles O... O roteiro É do Gary Dungan E do Dustin Weaver Eles... Meio que criaram Argumento e roteiro juntos O Dustin Weaver Faz os desenhos também E são desenhos Interessantes São bons desenhos Eu achei eles... Bem bonitos Bem detalhados Aqui, ó Esses insetos A arte Realmente tá bem legal Mas essa história Meio pasteurizada Meio... Referência Uma salada De referências Que os autores Pegaram só pra Ah Os Thaís Não valem nada mesmo Vamos misturar um monte De coisa num caldeirão Eu sempre quis fazer Uma história de Dragon Ball Misturar com Power Rangers E... Shazam E juntar tudo isso E vamos ver no que dá Saiu isso Não é ruim Como eu disse Mas... Se você tiver que escolher Alguma coisa pra comprar Isso aí não... Pode ser... Pode deixar passar Espero que tenham gostado do vídeo Não se sintam desanimados Pelo meu desânimo em falar De Guardiões da Galáxia Desafio Infinito E se vocês gostaram do vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Da revista Se vocês não gostaram O que vocês estão achando De Guerras Secretas É... Curtam o vídeo também Assinem o canal E acompanhem o Tapioca Mecânica Que a gente tem Matérias e análises Diariamente No canal No site E... Bem... É isso Valeu E bons quadrinhos Não são feitos E bons quadrinhos